Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, eu vim tirar aquele gostinho amargo da boca de vocês Muita gente deve ter me xingado no último vídeo aí, porque a gente não andou nesse GLI aqui maravilhoso De 302 cavalos de roda, véi Cê é louco, isso aqui deve ser um tesão de andar, eu nunca andei num GLI Quem dirá um GLI Stage 2 assim? A gente vai fazer muito vídeo desse carro aqui ainda no canal Tamo com um parceiraço nosso aqui do canal Dual Clutch aí O cara curte carro e véi, cê é louco O GLI é da hora, véi Esse carro aqui é um carro que, é, eu até brinquei no último vídeo aí É o jeito mais barato de carro zero, de dar 300 por hora É essa nave aqui E bicho, cê é louco, jetão, olha isso aqui, véi Olha que carro maravilhoso Carro desse assim, tipo, além de andar bem, o carro é bom, o interior é top e tudo mais Eu já mostrei o carro em detalhes pra vocês no último vídeo aí É um carro que realmente surpreende quando você vê ele pessoalmente Pela presença do carro, pelo design do carro, pelo interior do carro O carro é um carro que é diferenciado No Brasil, eu acho que até a faixa de preço desse carro aqui Que hoje acho que tá 172 mil reais, ele acabou de falar O preço tá belo dele, novo É lógico que cê não vai pagar isso, cê vai chegar lá e vai mendigar pros caras Mas até a faixa de preço do carro é um dos melhores carros aí pra você tirar 0km hoje na faixa de preço dele Então, bora dar um rolê, vamos ver se o carro é legal mesmo de andar O dono tá louco pra eu andar no carro pra gente ver se... Ele fala que ele quer saber se, tipo assim, o carro dele realmente tá forte E, véi, se deu 302 no Dino Eu não tenho muito o que dizer ao contrário Mas, é, vamos testar, vamos ter certeza disso aí Beleza? É, eu quero ver também Se inscrevam no canal Deixa aquele like pra gente, galera Todo dia tem vídeo novo Sempre trazendo conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de coisa nova, de conteúdo novo Se inscrevam aí pra você não perder nem nada E deixa o like no vídeo pra dar aquela força Petrohead Cara, você senta nesse carro, você já vê esse volante maravilhoso Eu tava falando no último vídeo aí Eu já tava tentando abrir a chave com a Anivete pra ligar Manias, manias É engraçado, esse banco aqui, ele é menos concha do que do GTI, né? Ah, é menos concha Esse aí eu percebi É o público, né, mano? É, não, com certeza Você tem que imaginar que o público desse cara O cara com o burgel ali, ele já pesa uns 30 quilos a mais Com certeza E ele tem uns 30 anos a mais também Ele tem uns 30 anos a mais Ele tem outra prioridade, né? Mas você vai ver tudo pra ele Ó, por exemplo, esse aqui, ele tem refrigeramento dos bancos Putz, cara, esse é tesão É, pô, aí o que eu falo Cara, refrigeramento de banco é É outra coisa, né, velho? Nem é antigua, velho Não, porque, tipo assim, aqui no Brasil Aquecimento de banco Cara, olha que delícia, velho Me lembra as rãs isso aqui Aquecimento de banco é um troço totalmente inútil, sabe? É tipo um desespero Você fala, meu Deus, o dia tá muito frio E você coloca no desespero Eu nunca liguei Eu nunca liguei É, mas o resfriamento, cara Seria todo dia Ainda mais banco de couro nesse calor aqui que a gente vive Esses dias aí tava 40 graus, cara Você é louco E o primeiro dia tava fazendo Olha, aqui, ó, irmão É 5 e meia Fazendo 35 graus Tá fresquinho, né? É bem-vindo a Campo Grande E olha que hoje tá de bom, velho Outra coisa Eu coloquei película nele inteiro, térmica Que aqui não tem condição no nosso estado Mas ele não solta o freio de mão sozinho? Solta quando você acelera Ah, tá, entendi Claro que você acelera Quer fechar a vida pra não gravar? Tanto faz Porque senão depois fica... Aqui vai tá muito... O problema é que vai tá muito... Escuro? É, acho que talvez fique muito... Não, não liga a luz não A luz é... A luz fica ruim É que a galera, na verdade, é indeciso O pessoal nunca sabe se eles gostam da luz interna ligada É uma briga nos comentários Opa Não problema Eu assustei com o freio aqui Uma coisa... É, ele é meio forte mesmo É forte Uma coisa que eu acho chato Isso aqui não fica ligado o dia inteiro Só a hora que liga o farol Por quê? Né? Tipo, não tem... É, não pergunte É, Volkswagen ela faz coisas que só ela... É, mas VCDS que talvez resolva isso aí Resolve Talvez tenha... O pessoal já descobriu um jeito O pessoal já descobriu um jeito Sempre tem um cheitzinho, né? Pra dar um... Olha, o barulho ficou gostoso, hein? Já viajou com o carro assim ou não? Foi pra Terenos ali buscar um negócio da fazenda Mas assim... Incomoda? Não Não Quer ver, ó Você tá no Sport Tá? Ele vai segurar um pouco mais de marcha e tal Se você colocar ele no econômico E nós fechar o vidro Só pra você fazer o teste Você vai ver que ele fica suave Entendi E tranquilo Obviamente você quer ouvir um pouco do barulho Não tem o que fazer, né? É, na verdade ele tá no D Nem tá no... Isso Não, mas é, vai mudar pouca coisa Ele segura um pouquinho mais Modo Sport Vamos desligar os controles de tração e estabilidade Pra ele não ficar entrando Aí ele desligou o controle de estabilidade Mas limitado agora Não, é limitado, é Ah, não entendi Não, mas porque tipo assim Você apertou uma vez Ele desligou o controle de tração Você apertou e segurou Ele desligou de tração E o de estabilidade Ele deixa limitado Ah, entendi Vai, entendi Nossa Senhora Olha o sorriso na cara Ô, acertado que o carro deu, velho Você é louco Levanta a cara da hora Levanta a cara E é massa que tipo assim Ele deu uma distracionadinha A gente tá, pô 40 por hora e o carro dá uma distracionada Dá Você é louco Que tesão, velho Nossa, eu falo Esse ZA888 A Volkswagen simplesmente destruiu com eles, velho É muito top o conjunto do carro Joga no manual depois E dá uma pisada Que você vai ver que ele fica diferente Vou baixar mais um Espera aí, vou Deixa eu Vamos lá Deu distracionado Opa Você é louco Que tesão, mano E as passadas de marcha Mas não faz tanto barulho quanto o GTI Não, não faz Eu falei pra você Por causa da comprimento do escape Deixando o toco Sai no embaixo Sai pros lados Não, mas eu acho que não é por causa do escape não, cara Eu acho que deve ser por causa de alguma coisa da configuração do motor Não, não fala do remap Eu falo, tipo assim, configuração do carro em si Acelera ele contínuo e troca em 5 mil, 5 mil, direto Você ouviu o pipoca? Cara, mesmo assim ele ativou o controle de estabilidade É outra coisa que por você desce dá pra tirar Então, mas ele come mais a hora que você tá no outro sistema No primeiro Só desligando um pouquinho Será? Aham Pra mim a impressão que eu tenho é essa Então pode ser que eu tô errado Você aperta só uma vez assim e deixa Isso Porque saindo da lombada ali, você viu que ele distracionou e ele já Olha lá É que não vai mais entrar, né? É, não, foi até hora que você puder dar uma baixada boa Isso aí Ui, velho, que delícia Nossa senhora, anda demais Depois dá uma juntada boa no freio pra você sentir ele Com o que é diferente Você fala que é diferente do jeito antigo Muito diferente É, pra mim eu acho que o conjunto de freio deve ser igual Talvez, sei lá, o conjunto do carro e tal Mas vocês acertam também da IA do carro? É, o jeito que o carro foi feito a besta e tudo mais, né? Pode ser Mano, que tesão, velho Olha, e essa tela aqui Eu já Quando eu andei no Jetta 1.4 Assim, a gente que gosta de carro É uma lástima comprar um Jetta 1.4 Tipo assim, o cara É tipo cortar os pulsos, tá ligado? É muito triste É o coroa dos Jetta É, a gente comprar um Jetta 1.4 Mas, assim, eu pirei no Jetta 1.4 Em questão, assim, de acabamento interno Da central multimídia Dessas coisas assim Você fica, cara Meu Deus, olha esse carro O carro é muito top, sabe? E o R ainda vem com o retrovisor em preto Que eu acho, cara Eu acho um conjuntinho É, mas só não dá pintar também Não, não, tudo bem Mas é a mesma coisa que você fala Não, vamos comprar uma Harix que vem com multimídia ruim E vamos mandar trocar É, tem essa também, né? Entendi, entendi É bonito, tipo Mas olha isso aqui, velho Olha o acabamento dele Essas luzinhas vermelhas Você olha, ele é bem inchadinho Vamos lá, vamos trocar de cor, por exemplo Olha, tem os negócios aqui também Da temperatura e pressão Não dá pra fazer uma boate E ficar piscando assim Não é mini Cooper Vai ficar piscando Vamos lá Deixa lá Viu? Verdade, agora ele não entrou Falei? Que engraçado Por que será? Cara, eu não sei Ele é diferente, assim, do Golf Parece que não Mas ele é bem diferente Porque o nosso amigo escariote lá do Golf Que eu te falei Que eu vou chamar Pra puxar com você Ele por VCDS É... O que que ele faz? Esse carro Quando você tá em linha reta Ele não desativa totalmente o controle de tração Se você tiver com o volante reto Sim, sim Se você pegar, tipo assim Girar um pouquinho É, girar um pouquinho Aí ele destravou pela coluna de direção Ele mudou um negócio lá no VCDS Entendi E ele conseguiu desligar 100% o controle É, ele dá, tipo assim Ele sai dando borrachão assim Primeira, segunda e terceira Levantando aquela fumaça maravilhosa Não, esse aqui eu te garanto Porque eu falo assim Eu tava ali numa rua que era bem lisa Ele não saiu do lugar Você mexia assim Parado, só fritando Nossa, mas fritando a valena Nunca tira Ah, eu achei gostoso, né velho Nunca tira você fazendo isso, cara De verdade mesmo Eu achei bem interessante, cara Olha essa reduzida de marcha E é massa, tipo assim O escape ficou Na verdade parece que é um Confortável Parece que é um escape original valvulado Sabe aqueles escapes Que você pega Você pode colocar no spot Isso, exatamente Parece um negócio assim Ó, ficou um barulho Encorpado, tá ligado Ficou bem legal Ah, ele mostra a pressão aqui em barco Pode deixar aí A ressonância dele Não tem como tirar Porque como ele tem A bunda, né Porque ele é sedã Ele vibra mais do que o normal Porque o Certis Ele não vibra tanto, né Caraca Tá subindo 2kg de turbo quase Eita, pega É pressão, grito Vamos armar um launch control aqui Jogar o câmbio no S Aí no S1 Dá pra regular Não, não dá pra regular o giro É, ele não Ah, Volkswagen não permite Viu ali Mesmo assim ele ativou o controle de tração Não, mas ele vai trocar de marcha, né Um pouco Vamos ver Quer ver o jeito? Vamos tentar aqui Eu acho que nem liga No outro jeito também vai fazer a mesma coisa Isso, vai Olha isso, velho Ô, 0 a 100 em o quê? 5 segundos? É É muito rápido Caraca, velho É um 0 a 100 bem bacana Meu Deus, é muito rápido E tem Tipo assim, né Que ele mata na hora Ele dá uma capada Ele geralmente não tava Sei lá, tá Não, mas é o que eu te falei Provavelmente é aquela configuração que eu te falei Não tem como Tirar o auto-hold Não, mesmo assim Vamos tirar o auto-hold Vamos desligar tudo aqui Controle de tração ativado Às vezes é o auto-hold ligado Não sei E tem as coisas que nem eu tenho Acho que a Mercedes também é um saco Pra fazer Não Deixa eu ver uma coisa Vamos tentar dar uma Você quer puxar um pouquinho assim? Vamos ver Vamos ver se ele Não, não faz Não É, esse é o grande É a grande parte, assim Triste dos carros novos, né Tipo, a galera vai carregando de eletrônico o carro E aí você fica tentando procurar vários métodos Várias fórmulas pra tentar burlar Essas coisas que eles colocam de Tipo assim, de segurança que a gente não quer No carro É, na verdade, tipo assim, né Tipo, o controle de tração e estabilidade é legal Só tipo assim Tinha que ter o botãozinho do foda-se Você apertar o botão e o carro desligar tudo É, tipo assim, eu tô querendo desligar É, exatamente Eu quero lixar a primeira, a segunda e a terceira aqui Do jeito que eu quiser Exato Mas é aquilo lá Tipo assim, dá pra desligar Depois eu vou te passar o contato do escariote Você troca uma ideia com ele Por ver se desce, dá pra desligar isso aqui sim Não, mas já vai entrar o próximo projeto aí, ó Vai trocar já? Vamos entrar no próximo projeto aí, ó Mas é muito louco, velho E aqui, como eu te falei, isso aqui é pra descer pra praia Vai não sei aonde Entendi, pra dar rolezinho Isso Não é pra ficar É, só que não dá pra ir pra praia Não dá pra ir pra praia Esteja original, né Não tem graça Não, não dá graça É louco Aquela via maravilhosa lá Duplada Não dá Cara, olha isso Olha como a pressão sobe rápido Muito legal, cara Muito massa Outra coisa Pode mandar uma curva agressiva aí, você vai ver É essa curva que eu tenho trauma dela, um amigo meu capotou Não, não tô trabalhando dela, né Porque ela é alta Mas se você quiser mandar uma curva mais agressiva Não, ele faz curva pra caramba Eu tô brincando só Quero que você sinta o capotou Que louco, velho Empurra demais, olha isso Maravilhoso Maravilhoso Olha que massa, velho Tá maluco E olha como freia Pode juntar, pode juntar Pode juntar pra você ver Ó E ele vem, você viu Ele vem retinho Chega a dar uma vertigem É, exatamente Chega a dar uma vertigem Na frenagem, cara Sentiu a diferença? Parece que ele é um pouco mais O que que pode ser? O conjunto também Que agora roda Pneu, roda É, tipo assim Tem todo conjunto Mas você vê Tipo assim Mesmo assim A gente tava rápido, né A gente pega e junta no freio Você vê que ele não freia o tanto Que a gente gostaria que ele freiasse Ah, com certeza Porque o freio é pequenininho, né Pô, é um pistão só o negócio Tem, cara Tem economia Não vamos falar que não tem Não, não Eu não falo que seja uma economia Porque é um carro pra ser de 200 e pouquinhos cavalos Não é esse carro que tem mais de 350 Ah, com certeza Então, tipo assim É, a gente já extrapolou o limite do freio É, é verdade Por isso que eu falo Tipo, a Volkswagen Eles fazem, por exemplo Motor O motor deles aguenta muito mais Do que ele foi Do que ele foi feito de fábrica É fabricado Mas o conjunto não acompanha Não tem como É igual os caras falarem Ah, monta Monta a GTI aí de 600 cavalos de roda Aí, tipo assim É Troca Troca biela Troca isso aqui Troca isso aqui lá Só que, velho Vira uma lixadeira só O negócio não sai do lugar É Não, não tem como Aí, agora Aí, viu Eu não entendo isso Curva, cara Ah, pode ser Curva É diferente Entendi Ó, vamos sair parado aqui Meio esterçado Não faz mesmo assim Então, mas agora Eu entendi uma coisa Acho que ele vai fazer assim Tipo assim Fazendo curva Tipo assim Vindo aqui E fazendo assim Ele faz Ai Que foi isso? Estrada de Desregulho É um freio Eu fui ver Você mandar na fábrica já Já é esse barulho? É Esse barulho é A pista de freio Ela trava e escapa Assim Ela volta pro lugar Ah, entendi Que susto, viado Falei, quebrei alguma coisa É normal Na verdade, não é normal Eles tão lá mandando Pra ver o que eles vão fazer Pra colocar Já vira e vira Entendi Mas a mulher falou Que não tem desgaste nenhum Nas peças E olha esse carro A noite, que coisa mais linda Na moral Dá pra deixar os leds tudo branco? Dá, pô Dá pra deixar da cor que quiser Ele muda o É, o que que acontece? A soleira dele é vermelha A luz ali, né E aí, ó Vamos deixar ele tudo branco Aí muda Inclusive Ah, tá Muda até o painel Ele fica meio verde Sei lá porquê Mas é um Na teoria era pra ser branco Aí É um branco louco, sabe? Um branco verde O azul pra mim é um dos mais massa, velho Tipo, é muito bonito Azul é bonito mesmo Carro da Barbie Pra quem gosta, é Pra quem gosta Carro da Barbie O verde Vamos ver o verde É o verde É o mesmo massa Não, mas o vermelho não tem O laranja Olha o laranja Ah, e outra coisa Na BCDS Você abre mais 40 Ela vai porrada Ah, é? É, o laranja é quase uma BMW Mas o vermelho sem dúvida É o mais bonito Não, mas dá pra ver Que ele é um pouquinho Menos qualidade do que usa Mas, cara, é bem legal Como assim qualidade, você fala? A qualidade do LED Ela é boa Mas não é igual Você pega num carro bom Assim que nem Inclusive o da Aí o cara vai comparar Com uma S63 É uma boate É uma boate esse negócio Eu ia comprar com a Tiguan mesmo Que o LED dela é mais fixo É mais bonito Entendi Você vê que a qualidade é melhor Mas assim, tá bom É pegar no pé das coisas Que, cara Não, não E você tá procurando pelinho Ai, meu Deus Eu preciso que o LED seja de tal jeito O negócio é motor E pronto É, o negócio é o que tá Limbado o capô Que é um tesão, velho E a economia na estrada Qual foi o melhor e a pior Consumo que eu já fiz? Ah, sei lá Foi 12 andando normal Tipo 140, 150 É, não Eu ando a 120 Aí só quero acelerar Eu piso tudo Eu não tenho preocupação com as coisas Entendi Não tenho preocupado com isso não A pior coisa que eu já fiz É o que você tá fazendo Aí sim Pô, tá bom O 5 é bom É, ué E é isso aí, galera O rolê foi muito da hora Eu quis pegar esse final de tarde Aí pra mostrar pra vocês Um pouco do painel Da luminosidade interna do carro E tudo mais Cara, liga o ledzão Liga o ledzão Olha o que ele falou Ó Ui, velho É muito bonito, cara Na moral Esse carro Esse carro Um dos carros assim Que você pode colocar aí Nos próximos 10 anos Vai ser a lasanha Que a galera mais vai gostar De comprar, fi Porque é o jetão Que vai custar daqui Não 10 anos Vai, daqui uns 5 anos Vai tá aí nos seus 70 mil 60 mil E a galera vai tá louca Pra comprar Porque é um carro animal, cara É um carro É um carro animal Oi? É isso que eu falo Cara, é bem feitinho as coisas Não, é top demais, velho Top demais Tá até na soleira ali Então, tá soleira Não muda a cor Ah, ele não muda a cor? Não, não muda Ah, mas não dá nada não É, só que assim Não combina muito com Não acompanha, né Se deixar tudo o resto O resto azul, roxo Não combina muito É isso aí, galera Espero que tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal Todo dia tem vídeo novo, galera São 3 vídeos por dia Sempre conteúdo diferente Deixa o like aí Pra dar aquela força Petrohead Quem quiser Se inscreve no canal Dual Clutch aí O link do canal dele Tá na descrição E valeu Petrohead A gente se vê No próximo vídeo